Lucão, encara as pessoas vestido de Homem-Aranha Sumiu! Voltou! Sou o Homem-Aranha Ficou uma situação estranha, ainda mais o Homem-Aranha te encarando Aí tranquilos de aparecerem, é só pôr no cão no YouTube Tá bom? Ele tava encostado no carro lá Eu tô gravando ainda Tá ainda Para de gravar Tchau, tchau 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 Aliã Era isso daí de encarar, tá ligado? Era isso daí de ficar encarando a pessoa, entendeu? Pô, você é youtuber, mano Aí tava ali, ó Pô, eu não tô, eu não tô, eu não vi Agora que eu vi É Lucão, só pôr Lucão lá Lucão, mano Eu sou inscrito, só inscrito Tá ligado E aí, Lucão? Ali era o Lucão ali Lucão? Ela ia conhecer, ó Sem só licença, ó Opa Opa, opa A corrida Opa, opa Sustana, ó Seja 저기, cara Toma Foi Ai! O que é isso? E aí 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 Eu estou com medo Estão com medo Oi Agora assusta mais agora Sou eu Ai, você estava com medo de mim Você não vai gravando, né? Ali, ó Ai, não Vamos, não Vamos, não Vamos aí Valeu, hein, mano E aí 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 a a a a júlia pegou a júlia pegou ó aí vai lá ae ae Lucão, leia uma revista com capa constrangedora perto das pessoas como vocês deixaram muito like no último vídeo que teve essa ideia eu trouxe novamente pra vocês e eu vou deixar pra vocês verem junto com o pessoal do vídeo qual capa que eu usei, beleza? acompanha aí como ficou, tamo junto Música Música Amém. 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 É só aqui. É tipo o livro normal. Música Música Se esse vídeo aqui chegar a marca de 90 mil likes Eu trago novamente esse desafio Da revista com capa constrangedora Então já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda E ative o sininho de notificação Pra você não perder nada do que rola Aqui no canal, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo É nóis!